Quando me ligaram, perguntando, você pode fazer um programa de televisão com a Sandra de Sá, sei lá, sexta-feira, sei lá, devia ser segunda ou terça, assim, pô, quero, faço. Só que, no caso da Sandra, eu nunca tinha tocado as músicas, não sabia do que se tratava. O João Castilho, eu acho que tocava na época, ia sair, não podia fazer essa parada. E aí eles estavam ouvindo um monte de gente. Eu lembro que eu acabei indo para o ensaio para ver se ia fluir, assim. Eu lembro que eu cheguei no ensaio, vindo de São Paulo, assim, péssima situação. Não gosto disso, cara. Porque eu cheguei, a banda já estava tocando tudo, entendeu? Sim. E aí chega um cara que está totalmente perdido no tempo. Pô, para mim foi ruim. Eu estava fora, não queria dar na pinta, mas não fazia ideia do que se tratava. Não conhecia o repertório. Conhecia nada. Conhecia, pô, aquela, tipo... Meus olhos coloridos. Mesmo assim, não sabia o tom. Então, pô, mas foi bom para mim, assim, porque lá foi um lance que eu fiz alguns shows, assim, mas o mais legal de ter tocado foi porque eu lembro que lá eu conheci o Renatinho Fonseca, que é esse meu compadre puta músico, tecladista. E eu acho que a banda soava bem também, cara. Eram uns músicos muito bons, os caras já tocavam. E isso é uma coisa legal, você falou que, poxa, o bacana disso foi que eu conheci o Renatinho. A rapaziada que assiste o canal aqui tem muito aspirante a profissional, muito músico profissional. E a galera pergunta muito, poxa, como faz para tocar nessas grandes gigas? E você vê como que as conexões são importantes, né, cara? Você vai, faz um trabalho bem feito, você é um cara bacana, você é um cara generoso, é um cara que troca uma ideia, pô, você vai ser uma escolha, né? Claro. E você trabalha aqui, trabalha ali, e a galera às vezes acha, pô, existe uma panela. Na verdade é que as pessoas trabalham com quem elas gostam de conviver e com quem entrega. Se você encontra essa pessoa, você não quer ficar mudando, né? Total, lógico, lógico. E, assim, não tem garantia de nada, assim, eu fui, eu lembro que do mesmo jeito que eu fui fazer esse ensaio com a Sandra e acabou dando certo, sei lá, uns anos depois eu fui também fazer uma audição para tocar com o Djavan, que é outro monstro, o Djavan é um monstro, né, cara? Pô, e acabei não tocando, porque não era para eu tocar, não era o cara mesmo. Eu lembro que quem acabou ficando com o trabalho foi o João Castilho. Mas a oportunidade de ter ido lá tocando foi a primeira vez, por exemplo, que eu toquei, que eu conhecia os caras, né? Eu conheci o Carlos Zanis ali. Acho que o André Vasconcelos também estava fazendo a audição comigo. Tipo, ele acabou ficando, né? E ficou, exatamente. Mas foi maneiríssimo, entendeu? Porque, pô, tocar com o Djavan é uma experiência absurda, entendeu? Pô, e buscar... E aí é curioso tentar entender por que que você não ficou e por que que o João ficou. Você não faz a mínima ideia, né? Ah, cara, eu faço e acho que foi uma boa escolha, cara. Porque, é, porque, pô, assim, o Djavan é um cara... Na época, assim, o Djavan é um cara... A música do Djavan, ela tem um lance tão brasileiro de... Que é bem único, assim, o samba do Djavan é, porra, foda pra cacete. Na época, eu ainda acho que eu não toco samba bem. Mas não é só o samba, assim. Tipo, eu acho que naquele momento ali, o Djavan era um cara mais preparado pra um trabalho daquele, assim, que abrangesse tanta coisa diferente ali, entendeu? Porque o Djavan tem um trabalho, harmonicamente também, o Djavan tem muita influência do Jazz, né? Total, é. É até legal falar isso. Você se vê como, obviamente, você é um cara com lexaço, né? De abertura, trabalhou com o Flávio Venturini, que tem aquele lado da música mineira, brasileira. Mas os seus trabalhos são mais pop do que, talvez, mais voltado pra essa... Tipo, um Djavan, o Ivan Lins, você se vê mais nisso mesmo, assim? Cara, eu acho que sim. Eu lembro que o Djavan, na época, agora você falou um negócio que é tão engraçado, cara. Eu lembro que o Djavan falou assim, não, você é um guitarrista de rock, né? Ah, é? Cara, porra, na hora eu falei assim, é. É, eu não sabia o que eu respondi, mas se eu falar que sou guitarrista de rock, esse cara não vai me chamar mesmo. Mas, porra, eu acho que, apesar de eu me ver mais como um músico de rock, é engraçado que eu fiz pouquíssimas coisas de rock mesmo, com os artistas de rock que trabalhavam na época que eu estava começando, até hoje, assim. Eu acho que o único cara de rock que eu toquei mesmo foi o Jay Vacker. Toquei com o Lobão, mas não conta, porque o Lobão eu fui substituir o Billy Brandão um dia e foi mó barato. Amei, assim, porra, tocar as músicas que eu escutava quando eu era moleque. Mas, assim, não conta muito. O que eu trabalhei mais mesmo foi Frejá também. Frejá é um monstro. Você tocou com Frejá também? Substituindo também o Billy. Mas não trabalhei, assim, fiz um pedaço da turnê, um show lá, mas de rock mesmo, que eu lembro que eu acho que foi só o Jay. Engraçado, porque é um cara que eu acho que até tem uma linguagem musical muito mais parecida com a minha, mas foi o único cara do mundo do rock que eu trabalhei mais tempo. Sim. Sim.